Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para falar sobre configurações corretas do sistema Windows. E hoje nós vamos estar falando sobre como ativar os recursos do Windows. Perfeito? Porque se você não ativar os recursos do Windows, muitos programas, muitos recursos vão ficar lento, vão ficar desativado. E o computador não vai trabalhar 100%. Então vamos aqui, vamos no ícone do painel de controle, você dá dois cliques, vamos abrir o painel de controle. Então você vem aqui no programas e recursos, é onde ficam os programas instalados. Aqui os programas que estão instalados no meu computador. Aí você vem aqui, aqui tem o início do painel de controle, exibir as atualizações instaladas, ativar os recursos do Windows. É aqui. Você vem, dá um clique aqui. Geralmente ele demora um pouquinho mesmo. Enquanto ele abre. Dá uma ampliadinha aqui. Deixa eu dar uma fechada aqui também. Ó, para ativar um recurso, marque sua caixa de seleção. Para desativar um recurso, desmarque sua caixa de seleção. Uma caixa preenchida significa que somente parte do recurso está ativada. Ativar ou desativar recurso do Windows. Essa parte aqui é muito importante. Você precisa ativá-la mesmo. Porque senão, o seu computador, o seu sistema, vai ficar com o recurso desativado. E aí, vai ser muito difícil para você trabalhar com o seu computador. Então é sempre bom ativar todos os recursos do Windows. Aqui está demorando um pouquinho. Geralmente demora um pouco mesmo. Mais, aqui ó. Após, aperto, ele vai ficar assim. No meu está tudo marcado. Mas se você observar o seu aí, depois que você abrir, você vai ver que vai ter muitas caixas desmarcadas. Geralmente aqui, ó, quando tem esse sinalzinho de mais, você trisca aqui, ele abre, né, outras coisas. As coisas vão marcar, então você tem que triscar nesse maisinho e marcar outra caixa também. Ela tem que ficar dessa forma aqui. Se ficar um pretinho aqui, uma caixinha preta, é sinal que tem parte do recurso que não está marcada. Aí, está vendo? Geralmente aqui, vamos supor, ó, tem outro maisinho aqui, essa trisca, então você tem que marcar todos, todos. Deixar todos os recursos do Windows ativados. Se você só marcar uma caixinha, ou duas, ou um pouco das caixas, só parte do recurso não está ativado. Então, é preciso que você marque todas. Então, como você marca? Tipo aqui, você vê a caixinha, ela vai estar assim, ó, desmarcada assim. Você vem e dá um clique. Tipo assim, se você vir uma caixinha aqui, ela estiver desmarcada assim, ela vai estar assim, ó, pretinha, está vendo? Como eu disse. Aí, você vem, dica aqui no sinalzinho de mais, clica nela e pode fechar, está vendo? Como é que ela volta ao normal. Aí, após você marcar todas, todas mesmo, vamos dar um outro exemplo aqui. Vamos abrir aqui, está vendo? Vamos desmarcar uma dessas caixinhas aqui. Vamos fechar, fechar, fechar. Beleza. Você viu aí, está vendo? Parte desse recurso aqui, ó, de informações da internet, está desativado. Então, você vem cá, no maisinho, você precisa achar a caixinha que está desmarcada. Boas caixinhas. Como nós fizemos um teste aqui, né? Marcamos um, só para você ver. Então, onde que tiver o sinal, você clica aqui. Essa caixinha. Beleza. Voltando, fechando. Sinalzinho de menos. Perfeito. Então, tudo marcado. Após marcar todas, você vem cá, dá um sinal de OK. Então, aí vai uns minutinhos para começar a atualizar. Depois que ir atualizar, vai estar todo marcado. Todo o seu recurso do Windows vai estar marcado e o seu computador vai estar pronto, com todos os sistemas operando e funcionando perfeitamente. Esse é mais um passo na formatação, na configuração, é claro, do sistema do Windows. E essa é uma forma correta de ativar todo o seu recurso. Então, vamos sair aqui e vamos voltar o painel de controle. Vou ensinar mais uma vez como é que ele faz. Abra o painel de controle. Vem aqui nessa ferramenta que chama Programas e Recursos. Ele vai abrir. Aqui é onde está todo o seu sistema instalado e tal. O que você abaixa no seu computador. E aqui, você clica nessa caixinha. Vai abrir aquela janela lá onde nós abrimos. Nós estamos, né? Ela demora um pouco para abrir. Isso aqui não depende do... No seu processador. Isso aqui demora um pouco mesmo. Né? Um pouco demorado. E aqui é onde você faz a ativação dos recursos do seu sistema. Você percebeu... É... O que eu disse? Formatar o computador só e não configurar não basta. Toda vez que você formatar o seu computador, é preciso você configurá-lo. Porque se você não configurar o seu computador, como eu tenho mostrado, o computador está todo, todo, todo desconfigurado e os recursos todos desativados. O meu aqui está todo ativado, porque eu já ativei e tal. Fiz para mostrar, mas quando você abrir aí, você vai ver que tem muitas caixinhas que vai estar demarcadas. Então, você marca, como eu ensinei, né? Tal. Perfeito. Quando tiver um maisinho aqui, você dá um clique e vem, mas continua marcando as caixas. O meu aqui está tudo marcadinho, perfeito. Depois de fazer isso, como eu ensinei, dá o ok. Espera um minuto até organizar e pronto. Então, é isso, pessoal. Essa foi mais uma aula de como ativar os recursos Windows. E espero que vocês tenham sido útil para vocês, esse comentário, né? E essas informações. Dá um joinha aí para nós aí. E muito obrigado. Até mais. Tchau. 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 Tchau.